O que é extremamente importante, eu não sei se você já ouviu falar da esterogestação. Você conhece esse termo? Não. É um termo muito utilizado, que é um período que o bebê, em condições até os bebês típicos, né? Vamos usar o termo. Que não tem nenhuma necessidade específica. Depois que nasce, eles demoram um tempo pra entender que eles saíram daquele ambiente uterino. Escurinho, quentinho, aconchegante, onde não tem fome, onde ele não precisa de respirar. Então, após o nascimento, o bebê tem um período que a gente chama de esterogestação, em que ele precisa de carinho, de colo. Ele se acalma muito no colo, quando ele tá alinhado, quando ele tá ouvindo a voz da mãe, o cheiro da mãe. do homem também. Mas a mãe, a ligação é mais, né? É visceral, assim. Ela fez a... Não vai, não vai, não. Eu que pari! Não, mas isso é bom pra eles também, se responsabilizar, né? Ah, com certeza. E poder segurar, dar um tempinho pra vocês descansarem. As mulheres, né? Então, tudo isso acontece nessa clínica, que a gente chama de intervenção precoce. Então, a gente, quando pega o bebê, a gente avalia se quando a mãe tá falando, ele tá atento, se ele olha, como estão os movimentos dele, né? Se ele tá balbuciando. Então, a cada período, e a gente não fecha diagnóstico já, tá? Tá. Não é assim, ah, eu falei, não olhou, ao tiro. Eu e a Dani, a gente não trabalha com essa linha de já fechar um diagnóstico. Mas a gente olha pra aquela relação, bebê e pai, dos pais do bebê, como ela tá aninhada, como ela se acalma. E aí E aí E aí E aí E aí